Se você quer iniciar o contato com alguém que você gosta, ou simplesmente vocês tinham um relacionamento mas acabou e você só queria uma segunda chance de conversar de novo com essa pessoa e assim poder convencê-la de te dar uma nova oportunidade. Este vídeo então é para você. Hoje você vai conhecer a técnica do coração para fazer uma pessoa entrar em contato o mais rápido possível, quem sabe em 24 horas ou até menos. Além disso, nós temos também uma sugestão de meditação para você ouvir enquanto dorme para assim acelerar os seus resultados. Então fique até o final do vídeo. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e antes de prosseguir eu peço que você já clique no like, deixe um gostei neste vídeo. E se você gosta de Lei da Atração e quer atrair uma pessoa usando a técnica certa, este é o canal certo para você. Então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Como dissemos anteriormente, você pode usar esta técnica para chamar uma pessoa pela mente para falar com você. E pode ser alguém que você acabou de conhecer ou pode ser alguém que você já conhece há algum tempo. Ou talvez seja alguém com quem você já teve um relacionamento antes. Não importa. A técnica funciona da mesma forma. Você se sentirá tão bem quando desfrutar de uma conversa profunda e aberta com essa pessoa específica. E muitas vezes um diálogo pode abrir as portas para novas oportunidades de relacionamento. Acredite. O resultado pode acontecer tão rapidamente, mas tão rapidamente. E para que comece a dar certo, basta você acreditar. Não importa se tem 3 meses que você não fala com essa pessoa, se faz 1 ano, 10 anos ou simplesmente vocês pararam de falar semana passada. A base desta técnica é a vibração. E o seu coração fará toda a diferença no processo de influência mental à distância. Você pode fazer esta técnica em qualquer horário. Agora sempre sugerimos os períodos de tempo em que você esteja mais calmo, em silêncio e possivelmente essa pessoa também esteja em um ambiente parecido. Por exemplo, se você decidir fazer esta técnica ao meio-dia e essa pessoa está na correria do trabalho e você também está em um ambiente barulhento, pode demorar muito mais para essa pessoa ser influenciada e assim vocês iniciem o contato que você tanto quer. Agora, se você decidir fazer, por exemplo, à meia-noite ou às 6 da manhã, pode ser muito mais fácil para a sua vibração chegar até a mente dessa pessoa. Para fazer esta técnica, você deve abrir o contato dessa pessoa no seu celular. Você pode usar o perfil dela no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, por exemplo. Deixe a foto da pessoa à vista. Coloque, então, a sua mão direita sobre o seu coração. Busque concentrar a sua atenção em seu coração. Na verdade, foque a sua atenção na batida do seu coração. Conforme você se concentrar e conforme o silêncio começar a se tornar abrangente, você pode sentir o seu coração bater ou até mesmo ouvi-lo. É preciso que chegue até este momento de você sentir ou ouvir a batida do seu coração. Se você estiver com dificuldades, você pode fechar os seus olhos e respirar profundamente por alguns instantes e você logo sentirá a batida do seu coração. O seu coração é um dos pontos de energia do seu corpo mais poderosos que existem. Seu batimento cardíaco é a vibração do seu campo de energia nessa região. Conforme o seu coração bate, o fluxo de energia pulsa nessa região. Então, quando ouvir ou sentir o batimento cardíaco, deixe a mão direita no peito por cerca de um minuto. Nesse período, você vai ativar sua intenção, ou seja, seu desejo. Você pode repetir uma afirmação como esta. Use apenas uma afirmação e use a que você mais gostar e a que mais parecer poderosa para você. Quando sentir que passou um minuto com a sua mão direita no coração e repetindo o seu desejo, a sua intenção, use então a sua mão esquerda, pegue o seu celular e ative a foto da pessoa na tela. Pegue a sua mão direita que estava no seu coração e ponha diretamente na tela do seu celular, na foto da pessoa. Neste momento, imagine uma luz rosa saindo da sua mão e atingindo a foto dessa pessoa. Quando sentir isso, basta dizer, o meu desejo é uma ordem ao universo. Solte o seu celular e fique longe dele por pelo menos uma hora. Se você fizer esta técnica de noite, vá dormir imediatamente. E não se espante se quando acordar de manhã, veja que recebeu a mensagem dessa pessoa. Você pode repetir esta técnica sempre que quiser, mas não faça mais de uma vez ao dia. Se você quiser ampliar o poder desta técnica, nós te convidamos a dormir ouvindo uma meditação para fazer uma pessoa entrar em contato. E esta meditação está disponível em nosso segundo canal. O link desta meditação está na descrição deste vídeo. Se você gostou da técnica do coração, então por favor. deixe um like, clique no gostei. E se você gosta de vídeos sobre lei da atração e amor, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas, com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. e quepoints no internet. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto